Que liga dos campeões é essa, hein? Fantástica! Bate pra cima o Benzema, não saiu, o toque atrás, Tori Klos, bateu por um gol, o Oblak sensacional, o isco! Redo, 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 Redo! Ele é bom de bola, ele descreve! Ponte, o endereço da emoção. A felicidade, por aqui! Juventus e Real Madrid, grande final. Neste sábado, 3 da tarde, ao vivo. A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken. Beba com moderação. E Pepsi, patrocinadores da UEFA Champions League.